Eu vou fazer com as duas agora. Vai lá, Tata. É, eu vou te atrar, olha lá. Tem que encostar, vai perto. Ah, entendi. Tem que encostar. Eu não sei o que vai encostar. Alguém puxou a bola? Pode, Cato, mais. Tem que encostar lá. Aqui é uma mulher. O que vai encostar? O que vai encostar? Mais perto. Aí. Olha, parece... Nada? Mas por que que ela trai? Ah, porque ela trai. Boa. Parece que não tem nada. Ela tem ínimos. É? É, mas a bola de borracha não tem ínimos. É por causa da pressão. Quando ele encoste todo assim, Eu não quero excluir alguém, porque o espaço é menor. É, a pessoa aqui é menor. Porque aqui... É a bola de borracha terrestre. Basicamente, duas bolas puxando. Ah, entendi. É verdade, tá? Tá puxando, ó? É, ó lá. Vai lá, Rê. Vai lá. Quer fazer? É? Vai lá, Rê. Vai lá, Rê. Pode pressãozinho, ó. Tenta, Renata. Consegue. Vai, vai, vai. Ah, que bonitinha. Vai, Rê. 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 Tenta pegar a bola. Pega a outra. Tenta encostar perto dessa. Vamos ver. Vai, Rê. Vai, vai. Pega a outra. Pega a outra. Não dá pra deixar azul. Ah, ele não dá. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá. Vai, vai. É legal. Segura uma só. Aí, segura a um. Aí, segura a um. Aí, segura a um. Vai com a outra para estar aí. Ah! Renato, não é essa aqui só. Renato, não é essa aqui só. Eu não sou essa. Passa com a duas mãos. Passa com a duas mãos. Passa com a duas mãos. Segura, descura. Desperta, pega uma. Aí. Aí, viu? Tá aqui? Olá! Foi da hora. Tchau, tchau.